Olá, tá começando mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo pra você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é dia 10 de maio de 2019, hoje é sexta-feira, minha gente. Olha o que é notícia, você fica sabendo primeiro aqui através do nosso canal, canal no YouTube, pessoal aí do portal SB Notícias também, sejam muito bem-vindos, se inscreva no canal da TVSB Notícias, clique aí no joinha, aperte aí o sininho pra que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tem o nosso WhatsApp também, a gente coloca aqui o número na sua tela, como você faz sempre, envia mensagens, vídeos, áudios, imagens aqui pro nosso WhatsApp. seja repórter por um dia aqui no Jornal da TVSB Notícias, minha gente. Nilson Araújo então com você a partir de agora, vamos trazer notícias, informações precisas. Olha aí, hoje é um dia de muitas informações pra você, por quê? A gente já começa com esta denúncia aqui das ambulâncias de Santa Bárbara do Oeste e não é a primeira vez porque já teve denúncia, viu? É, teve denúncia, falta maca dentro das ambulâncias, uma mulher de 79 anos que teve uma fratura, ela precisou aguardar por mais de três horas pelo atendimento de uma ambulância na rede pública municipal de Santa Bárbara do Oeste. Foi na manhã de ontem, ela foi até o Hospital Santa Bárbara, acompanhada de sua sobrinha, a dona, é, é, Jocélia, né? Jocélia é a sobrinha dessa senhora de 79 anos. Ela inclusive vai falar já já aqui no, na reportagem, ela foi lá acompanhar a tia dela pra fazer um curativo e após o procedimento, teve que aguardar por mais de três horas pra retornar pra casa. Põe na tela aqui a Jocélia, a sobrinha dessa senhora de 79 anos, falou com a nossa reportagem. Uma idosa esperar por três horas pra que a ambulância pudesse levá-la para casa é um descaso, né gente? É triste, é lamentável, infelizmente é o que acontece aqui no nosso país, no nosso município. Vem comigo? Olha, a Polícia Civil informou, atenção, o caso Lucas, o jovem de 28 anos que foi morto dentro de uma farmácia. Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste informou que o suspeito de matar o Lucas da Silva Paulino de 28 anos dentro da farmácia no bairro São Francisco aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele se entregou à polícia, confessou lá o crime após ter sido identificado por câmeras, né? Imagens da câmera de segurança de estabelecimentos comerciais ali também ao redor da farmácia. A investigação apurou, informou que, veja só, há possível participação de uma outra pessoa no crime, sabe por quê? A suspeita é que o assassino, olha aqui, ó, esse rapaz aqui, teria uma segunda pessoa envolvida neste caso. O motivo do crime por causa de ciúmes, é, ciúmes, já que a vítima, Lucas, teria uma relação com a ex-companheira deste motorista de aplicativo. E dias antes do crime, a mulher deixou em casa, né? Deixou em casa, é, deixou a casa dele, né? Em que vivia com o suspeito, tinha se separado e o motorista teria flagrado trocas de mensagens entre a vítima e a ex-mulher. Com isso, ex-mulher porque ela teria ido embora, né? Com isso, o próprio homem, o acusado, manteve contato com o Lucas, a vítima, e ambos se ameaçaram. O suspeito, então, se antecipou e cometeu um crime. Segundo o delegado Reinaldo Pérez, eficiente delegado aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, por isso que eu falo, quando a polícia, quando a polícia, ela realmente, ela investiga um caso e ela vai a fundo, não há crime perfeito, viu? Não há crime perfeito. Após o homicídio, o motorista do aplicativo entrou em um carro, nesse carro que a gente colocou aí nas imagens, que foi através dele que a polícia chegou até o acusado, o suspeito, teria entrado neste, né, no carro pelo banco do passageiro e fugiu. Se ele entrou pelo banco do passageiro, quem estaria dirigindo o carro, né? Não é verdade? E o tempo entre ele, né, entrar no veículo e o carro arrancar foi pequeno, o que sugere que ele não pulou o banco, né, para o banco do motorista. Então, a suspeita é a polícia civil de Santa Bárbara do Oeste, investiga se há uma outra pessoa envolvida neste crime bárbaro aqui em Santa Bárbara do Oeste, por causa do quê? Por causa de mulher. Por causa de mulher. É o fim do mundo mesmo, né? Teve acidente no início da noite de ontem, na alça de acesso da Avenida Silos, com a rotatória, com a rodovia, na verdade, Luiz de Queiroz, em Americana, aparentemente um acidente entre dois veículos. Um entrou na contramão de direção e bateram de frente. Veja só essas imagens, triste mesmo. Traz aqui para mim, essas imagens, eles ficaram totalmente destruídos, gente. Veja só. David Miguel Barbosa, de 18 anos, conduzia um veículo, dobrou placas de Hortolândia, perdeu o controle e atravessou o canteiro central. bateu num outro veículo, o Meriva, placa de Americana, dirigido por Diogo Souza da Silva, de 34 anos, professor de Educação Física. O jovem de 18 anos, morador do Vista Alegre, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele pegou aí o comando da direção. Há também, aparentemente, ele teria ingerido bebida alcoólica. Esse rapaz aqui de 34 anos, professor de Educação Física, o Diogo, ele teria deixado uma academia ali na Avenida Iacanga e era morador da cidade americana no bairro São Luís. Duas mortes nas rodovias, no trânsito da nossa região. Jovem de 18 anos, que tinha uma vida toda pela frente. E esse professor aqui, o Diogo Souza, que deixou uma filha, né? Uma filha. Olha que triste isso aí. Esse acidente que repercutiu toda a nossa região no início da noite de ontem, por volta das 9h40. Olha, teve um outro acidente também aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos colocar imagens. Vamos lá, põe pra gente aqui, ó. Avenida Santa Bárbara. Ali próximo, tem um clube, né? O Clube IP, próximo ao Tívoli Shopping. Acidente também na madrugada. Motorista foi fechado e acabou caindo ali, ó, na canaleta. Que susto, hein? Pois é, olha aí. Colocaram ali o cone pra que pudesse sinalizar o local. Polícia Militar esteve no local e foi lá o guincho pra fazer a remoção deste veículo. Motorista que causou o acidente não prestou socorro e foi embora. Deixou a vítima lá dentro do carro e, por sorte, o motorista de um ônibus parou e socorreu aí a vítima, onde o corpo de bombeiros acabou levando aí ao pronto-socorro Afonso Ramos. Foi medicado a vítima, o motorista sofreu um ferimento leve na mão direita e passa bem. Mas veja aí o carro sendo arrancado ali, ó, tirado desta canaleta ali na sentido bairro Centro, Avenida Santa Bárbara. Hoje pela manhã os motoristas, muitos curiosos, o pessoal que chegava ali pra, né, para o seu trabalho nas empresas ali ao redor. Então, alerta aí deste acidente. E veja só, amanhã tem festividades lá na Capela Espírito Santo, que faz parte da comunidade da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Ela no Parque Olaria já começa às seis da noite com a Santa Missa. E logo mais às sete horas, a grandiosa quermesse. A nossa equipe foi até lá e você vê aí as tendas já foram, né, montadas. Uma festa muito já tradicional aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, toda a população está convidada. Amanhã, então, às seis da tarde, né, às seis horas, aí já começa a Santa Missa, a parte religiosa. E às sete, a grandiosa quermesse. É a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Festa em comemoração ao Dia da Padroeira, lá na Capela Espírito Santo, no Parque Olaria. Bom, vamos fechar o nosso Jornal da TV SB Notícias hoje com uma boa notícia. A Ameve, a Associação Assistencial para a Melhoria de Vida, que fica lá no bairro Vista Alegre, aqui em Santa Bárbara do Oeste, recebeu ontem à tarde um presentão. A Ameve, a entidade, as crianças, todos envolvidos. Esse presentão aqui, ó. Criançada ficou feliz. Um carro zero quilômetro, enche, põe na tela, a imagem cheia, porque olha só a felicidade. A Ameve ganhou um carro zero quilômetro para atender aí as necessidades da entidade. Foi uma doação, né, e essa doação está relacionada ao certificado do projeto Provida de Sorocaba. Parabéns, né, eu fui lá, a Rita, ao presidente Manuel, todos, obrigado pelo carinho, parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí à frente da entidade da Associação Ameve. Parabéns, nota mil para vocês, que Deus abençoe. Acabou, acabou produção, chega, acabou o nosso Jornal de hoje. Obrigado pelo carinho, um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pelo nosso canal no YouTube e pela Rádio Brasil no AM690. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!